Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje é ano novo e deseja feliz ano novo pra todo mundo Que a gente tenhamos um ano maravilhoso cheio de paz, saúde, amor, prosperidade, felicidade Então é isto, que Deus venha nos abençoar e que leve de mim tudo o que aconteceu em 2020 Então é isso, vou mostrar pra vocês o meu look, como eu estou linda, maravilhosa hoje Tchau Gente, uma pessoinha que está o tempo todo roubando ela O tempo todo, minha gente, o tempo todo Pronto, você vai ver quem é que está com você Pode passar uma linda, mas gente Que parecia, mano, bonito de minha titia, gostou, Júlia Tão linda, tão linda, tomou bem logo, o seu cabelo já está seco Olha, dança, 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 Malia, dança, Malia Vou mostrar o fogo pra vocês Mostrar detalhes Aqui está a Camila, olha o look dela Olha o salto, Kikinha O vestido E o bebezinho, como é o nome dele mesmo que eu esqueço Miguel O Miguelzinho Vocês lembram, minha gente, ali do vídeo Foi passando no meu caso Kauane, linda, maravilhosa Deixa eu mostrar os bebelos Oi, vô Vô, vou tirar, viu Deixa eu mostrar aqui Olha Ô, neném Está aqui a esposa do meu vô, minha gente Diga oi Fala oi, vô, meu vôzinho Fala oi, vô Vô, oi Faça oi 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 O vô todo chique Olha o Robson também, minha gente E vem cá, Oni, para eu te mostrar o teu look Eita E o look da minha mão, meu vôzinho Já mostrei E olha o seu sapatinho, neném Tão linda Tá aqui Deixa eu mostrar o meu cunha Cunha Olha o look do cucunha Eita Fecha Aqui, minha gente, já choveu mil vezes Tarrinho, viu E ali, Maria Helena Brincando Olha, o tempo todo pegando, na verdade, né Já tá aqui seco Tanto ela comer, olha Os buraquinhos que ela faz É isso, Maria Helena Desculpa, não dói Dói, é sofrer por uma hora Minha gente, tá me achando bonita E vocês, tá me achando bonita Ai, como eu tô linda Olha Olha, moça Olha o look E olha os pés Mãe, fica em pé, moleque Para o povo ver tu em pé Oi Fecha Vira de trás, mãe Para o povo ver o tamanho da tua bunda Foi um, foi Eita bunda da menina Quem tem é ela, viu Pra dar e vender Quem quiser, um pouquinho Entra em contato no zap E a outra ali, roubando Minha gente, não para não Vai ser eternamente assim Misericórdia pra Maria Helena Ô, manhã Vai ter como não Viu tirar foto com essa petisqueira A menina roubou tudo Minha gente, eu vou estar tirando foto Se beijando com a mulher dele Menino Tá barrando eu, véi Já iniciando o ano bem Finalizando o caso, né Que ainda não começou Aí vamos tirar mais fotinhos Estamos tirando foto Aqui, minha gente Tirando foto com o Kikinha Fecha, bonita Minha gente, olha Que casa linda Abençoado por Deus Obrigado Senhor Oh, fecha Fecha Ah, de novo, de novo Vai, mais beijinho Vai, peraí Eita Beijinho Ah Agora, agora, agora Agora, agora Olha aí Aceptado Ah O negócio de beijar é ele, viu Já tá ali com fome Estressada com essa carne no aço Aqui, ó Eita Menina Porque quem vê pensa que é cachaça E hoje, vamos embora, minha gente Falando, já tá aqui se acabando no ovo, né Cauã Tá vendo, minha gente A diferença do Natal Uma casa com criança e outro nível A filha da Cauã Da Camila Os brigaram Estão ali tomando refri Ó, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Olha pra aí Duas pedaços de carne Um monte de rente Já tá aqui comendo queijo O senhor gosta, é bom, desse queijo? O senhor gosta desse queijo? Gosto 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 Eu não gosto muito, não Olha, minha gente Que chegou o outro cunha É o cucunho e o cunha O cunha é o um Que foi o primeiro E o cunha é o dois Que é o cunha Tipo aí Mostrar o jefe Que eu não consegui Gostozinho Ó, jefe, minha gente Eita, como tá lindo Pensa Linda ele, né? Caralho Eu amo o meu cunhado, minha gente Eu amo o meu ex E o meu atual cunhado São dois Um boy de presença Ambos dois E são amigos Porque aqui em casa é tudo assim É na união, total Eu vou tirar vocês do caderno Falta apenas dois minutos para Encerramos o ano E eu já vivo querendo me emocionar Porque foi muito difícil esse ano, minha gente Mas até aqui o Senhor tem me sustentado Eu já sou grata a Deus Por esse ano, né? A gente ter vencido Meu cunhado atrapalhou o vídeo Mas é isso Obrigada, meu Deus, por tudo E que esse ano seja bem diferente Seja melhor Muito melhor Então é isso Meia-noite, minha gente Adeus ano velho Glória a Deus Disseram que não ia ter Cadê? Se levanta, minha gente Bora Fazer feliz ano novo Feliz ano novo Levou Mãe Feliz ano novo Vovô Eu vou mostrar o fogo Vem, olha o fogo Feliz ano novo Cunhado Eita glória Ém, vai beijindo os gatinhos de lá Os gatinhos de lá Os gatinhos de lá Os gatinhos do Tira Glória a Deus Aleluia É Um 돌아 Esse 2020 foi triste Fala! Feliz Ano Novo, Robson! Feliz Ano Novo, Robson! Feliz Ano Novo, Robson! Feliz Ano Novo, Jeff! Feliz Ano Novo, Jeff! Feliz Ano Novo, Jeff! Coisa gostosa, linda da minha vida! Caremanha, Caremanha! Feliz Ano Novo, Cal! Cal? Cal? Calone? Opa! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Mãinha! Quando eu ficar idoso, eu quero ser igual ao senhor! Eu sou seu fã! Feliz Ano Novo! Só não dei a Calone, porque ela tá com raiva! E a gente abençoe vocês tudo! Amém! As galera todinha aqui! E uma sombra preta atrás! Calone, Feliz Ano Novo! Diz Feliz Ano Novo pro povo! Diz! Não! Diga! Diga que depois lhe dá um bombom! Diga! Feliz Ano Novo! 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 A galera todinha daí! Vai me ajeitar selfie! Todo mundo vai! Feliz Ano Novo! 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 De solta. A Camila só sabe mostrar esse rabo. Vai, Maria! O que fazer de tantas coisas? Foi coisa de logo, pelo amor de Deus. Eu cheguei agora, eu tenho mais moral do que ele. É, é verdade. Eu tenho mais moral do que tu. Não. Meu melódio. Eu tenho tanto medo. Meu amor. Olha, o que essa casa está fazendo aqui, hein? Sim, mas cuidado para não melar a mesa, meu filho. Vai lá ebalar. Ô, meu pai eterno. Meia hora o vídeo e ele tentando. Vai! Meu Deus, só sabe balançar. Oxi! Vai! Já coisou esse adiantado do caralho. Agora eu vou tomar. Eita, também foi o cabelo. E meia-noite. Gente, já comi churrasco. Estava falando com o pai, eu não gravei para vocês. O Cunha tomou banho de chuva. Aí já está com as... Eles já comeram. Encheu o bucho! Ei! Ô, Tassiana, encheu o bucho! É! O Robson está ali, que também tem uma banho de chuva, minha gente. Está chovendo. Bastante. Mãinha, minha filha. Come demais, minha gente. Olha. Olha para ir segurando o churrasco com a mão, maninha. Eu vou estar comendo pedacinho. Não vou ser pedacinho. Olha o povo. Recheio tem, viu? Mostra o povo. Mostra as crianças, minha gente. Olha. Gosta de calma, né? Beijo. Olha os nenenzinhos novinhos. Maria do Vinho e o Bebê Gotoso. E a gatinha da Câmela aqui, olha. Eita, nem foca muito. E a minha princesa linda. Oxe, mamãezinho, gotosinha! Eu estou comendo o papai porque eu estou comendo. Vai, minha filha. Vamos lá, né, Jato? Vamos lá. Se não quiser, me diga. Vai, irmã. Eu acho que eu não escutei. Olha a boca. Olha a boca. Eita, por que é isso? Olha a boca. Olha a boca. Deixa a boca vir. Eita, porra, desculpa. Volta aqui, se tu está namorando, porra. Agora eu que estou solteira. Reste aqui disponível, gente. Olha a boca. Depois de cinco anos. Só estou levando por aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Boquinha. Feliz ano novo. Não, não. Não, não. Não, não. Fico na esperança de você. Não. Não. De saudade, de amor, de amor De te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Que nunca vou me enganar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E agora? E agora? Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero aqui, ela respondeu Não quero dessa forma beijando Vou te dar do meu desejo E também faço desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Com a praça é boa, tem que ser aí A fala do meu amor, eu não garanto Olha, é por boa Desenrolada, olha Desenrolada aí Dois pra lá e dois pra cá Vai, eu descobri o passo Eita A mulher é própria, viu? A mulher só sabe isso, minha gente E a mulher só sabe isso, minha gente E a mulher só sabe isso Ô, Robson, entra, Robson Eu errei, né? Vai Gosta de gasolina E ela gosta de gasolina E eu cantando Vai, Quiquinha Vai, Quiquinha E vai Vai, Quiquinha Igual Juninho Aí a câmera sai Fim da puta Vai E chupa no boca Três horas da manhã Mentira, vai dar três ainda Mas a mulher do voo já vai com o bebê pra casa Olha, acordou-se ele Oi, sim Olha, bagaceira aqui Não rola nem Vamos levar ela ali Nem, minha gente Não é mais, gente Embora, minha gente Vai mais pra frente, vai Olha, eu vou A mulher deve ir embora E eu vou agora Tome, vô, sua bolsa E sua sombrinha Bota assim, peraí Bota assim Segura aqui Vô tá indo embora Essa manhã Pai Gente, já são três horas Eu tô com sono Vou tirar a maquiagem E aqui ficou todo grudado De cola A voo já foi embora Tá chovendo Perdi a tara já De ouvir música nem nada Ficou chato Ai, eu tô fome Me deixar Conchilar pelo menos uma horinha, né Recordei pra ir pra praia Já montei lá o meu sanduichinho Pra comer no café da manhã Eu vou tirar aqui essa mesa E aí, minha gente Graças a Deus Eu achei que ia dar ruim Mas Deus foi bom comigo E foi uma benção Tem alguns estresses Pequeninhos Tem, mas é o de menos Comparado à noite maravilhosa Que Deus me proporcionou Tem Obrigado Senhor Então é isto Eu espero que vocês tenham gostado Se virem se gostarem E se inscrevam no canal Para não perder nenhum vídeo Minhas unhas Minhas unhas Minhas gente divas, né Fiz para este momento especial Perfeito, perfeito Isso vai ser Tudo top Top, 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 top Cabelo top Então é isto Amanhã eu vou Amanhã não Daqui a pouquinho Eu vou pra praia E inicio outro vídeo pra vocês Que vai ser top também Então é isso Obrigado Deus Por tudo Feliz ano novo novamente Amo vocês Que a nossa família Vem crescer muito Muito, muito Esse ano Se Deus quiser Amém Beijos Beijos No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go To find your life And on and on we'll go Oh, oh, oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands